Meu amigo, tudo bem com você? Se você gosta de estar esperando aí paca e cutia na ceva, gosta de fazer ceva aí e espera, você está no lugar certo, meu amigo. O Inajá hoje está trazendo uma dica top, especial aí para você, que gosta de fazer sua ceva aí com milho na paia, milho na espiga e na palha, e não sabe se é paca que está comendo. Então fica até no final do vídeo aí, que o Inajá está trazendo conteúdo top que possa estar ajudando você. Porque cada vez mais está aprimorando aí sua ceva, para você não estar perdendo a viagem e você identificar qual animal que está comendo a sua ceva. Se realmente é a paca, realmente é a cutia, beleza? Então segura na mão do Inajá e não solta e vamos para o vídeo, pessoal. É isso aí. Meu amigo, se você está fazendo a sua ceva aí com milho, milho na paia e no sabugo, você está amarrando no arame, está comendo demais aí na sua ceva, você não sabe se é paca, você vai identificar como, vou ensinar para você agora, você chegar na sua ceva, você se deparar com o milho pessoal, ele fechadinho. Vou mostrar para você nesse aqui, que esse aqui faz um tempo já que está aqui na ceva. Você chegar na sua ceva, o milho está com a paia fechadinho e tiver ruído de cima para baixo, você amarra ele na sua ceva assim, no arame, meio em pé. Deixe ele meio em pé no arame assim, no tronco de alguma árvore. Você vai, se for a paca que estiver comendo, você vai se deparar, que jeito? Com o milho ruído de cima para baixo, beleza? A paca ela começa a comer de baixo para cima, a paca começa a comer. Ela abre a palha, um pouquinho, aí roia o milho todinho, que ela descobriu da paia. Daí ela tira mais um pouquinho e roia o milho. Ela tira mais um pouquinho e vai roendo o milho, e vai rodiando a espiga, roendo o milho, vai triturando. Você vai se deparar com a sua espiga assim, ó. Pode ver aqui, ó, que ela comeu de baixo para cima, ó, a situação que está o milho. Em cima está filé, mas embaixo, ó, como que ela arrancou. Aqui mesma coisa, pessoal, só que é uns milho velho que eu estou demonstrando para você, ó. Ó, de baixo para cima, ó, ela comeu. Quando é a cutia, a cutia, ela chega, a espiga de milho está assim, pé, deitada. Ela chega e rói, abre pelo meio, a cutia, ela abre pelo meio. Pelo meio, por cima, ela come adoidado. Rasga a palha, arranca a palha da espiga. Muitas das vezes tenta até carregar a espiga inteira. Olha, a paca não. Chegou na ceva a paca, puxou. Ela viu que não saiu, ela sabe o lugar certo de arrancar. Por incrível que pareça, ela puxa a palha de baixo para cima e vai comendo. Então, se você se deparou, meu amigo, com a sua ceva desse jeito, a ceva, o milho na paia, é a paca, com toda certeza do mundo, meu amigo. É a paca que está comendo a sua ceva, beleza? Olha aí, ó. Nessa ceva minha aqui, eu joguei solto, meu amigo, porque quando eu não vou esperar, eu jogo as espigas tudo solta. As espigas de milho aí na paia, tudo solta. Como que as pacas aqui nessa ceva já estão mansas, elas não carregam muito para longe, carregam muito pertinho. Às vezes come até em cima da ceva, voltando de sabugou em cima da ceva. Olha aí, ó. Aqui, meu amigo, nessa ceva minha aqui, as pacas comem até o sabugo, elas abrem o sabugo todinho. Tritura tudo. Até o sabugo, ela tritura. Eu acho que é para comer aquele miolo que tem dentro. Então, é isso aí, meu amigo. Se você se deparar na sua ceva aí, com a espiga de milho aí, aberta de baixo para cima, é a paca, com toda certeza, beleza? Tamo junto, hein? Então, é muito fácil de você se identificar. Prestar bastante atenção. Tamo junto, hein, pessoal? Espero aí que tenha gostado do vídeo aí e tenha ajudado você aí que está com essa dúvida aí, com esse problema aí na sua ceva. Não sabe se é a paca, beleza? Tamo junto, hein, pessoal? Olha aí que cevinha arrumada, meus amigos. O Inajá trata dessa ceva aqui agora como que é uma ceva velha já. E tem muita paca comendo e cutia. O Inajá trata a cada cinco dias. Trago bastante comida aí, igual vocês podem ver. Eu só trato de cinco em cinco dias, ou de seis em seis dias. Para não estar vindo todo dia na ceva, beleza? Olha aí, pessoal. Tamo junto, hein, pessoal? Até o próximo vídeo, hein?